Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 22 a 33 Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem a sua frente para o outro lado do mar enquanto ele despediria as multidões Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram É um fantasma Eles gritaram de medo Jesus, porém, logo lhes disse Coragem, sou eu Não tenhais medo Então Pedro lhe disse Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água E Jesus respondeu Vem Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou Senhor, salva-me Jesus logo estendeu a mão Segurou Pedro e lhe disse Homem fraco na fé Por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou Os que estavam no barco prostraram-se diante dele Dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é domingo, dia do Senhor O Evangelho que acabamos de ouvir Coloca em relevo toda a riqueza E ao mesmo tempo os limites da nossa humanidade Aqueles homens que eram pescadores, a sua maior parte Sabiam navegar No entanto, a tempestade, o vento, a chuva Tudo isso criou um verdadeiro pavor neles E Jesus, que tinha ficado sozinho para rezar Vem sobre as águas E Pedro quer também andar sobre as águas Mas aí o seu limite Vai se mostrar Ele começa a afundar Parecido conosco Pedro é muito gente Corajoso, disposto Diz-se pronto a tudo No entanto, é limitado, é frágil Os discípulos, medrosos Imaginem discípulos de Jesus E acreditavam em fantasma Mas nosso Senhor aproveita A humanidade As qualidades e também os limites Daqueles seus discípulos Para ensiná-los E também para que nós sejamos formados Na fidelidade a Ele Na compreensão do seu mistério profundo No seu amor Ele caminha Sobre as tempestades de nossa vida Muito mais do que as tempestades do lago de Genezaré As tempestades de nossa vida O Senhor vem E no meio de tudo O que acontece É bom reconhecê-lo Dizendo Sou eu Não tenhais medo E saber que com a sua presença O mar de nossa vida Vai se amainar E nós vamos descobrir o caminho da serenidade E da paz É palavra de vida eterna Amém Legenda Adriana Zanotto